É normal você que sofre com suor excessivo já ter visto vários desodorantes e antitranspirantes que prometem acabar de vez com a hiperhidrose. Mas será que é verdade? Meu nome é José Roberto e hoje vou te explicar a diferença entre o desodorante e o antitranspirante. Uma coisa é certa, para tratar o suor excessivo, a melhor solução é o antitranspirante. Isso porque, como o nome já diz, a finalidade do desodorante é desodorizar, isto é, acabar com o odor. Já os antitranspirantes funcionam como inibidores da transpiração e mantêm o corpo relativamente seco. Assim, nem todos os desodorantes têm ação antitranspirante, mas a maioria dos antitranspirantes tem também a ação desodorante, porque eles também contêm substâncias que mascaram o odor. E se você está à procura de um cosmético que resolva o suor excessivo e mau cheiro em qualquer região do corpo, de forma segura e eficaz, eu te recomendo o Odaban. O Odaban é um antitranspirante seguro e eficaz contra o suor excessivo e odores. Combate a hiperhidrose desde as primeiras aplicações, tendo bons resultados em média com poucos dias de uso. Sua embalagem spray facilita a aplicação e é o único que possui em sua fórmula componentes de proteção que permitem a aplicação em áreas mais sensíveis. Acesse o link abaixo do vídeo para saber mais e garantir o seu sem sair de casa. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Siga o nosso canal e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.